Então, na aula hoje, a gente tem que, você vai falar principalmente dos aspectos introdutórios do sistema digestório, né, depois a gente vai falar dos órgãos que compõem o sistema digestório, as suas funções, né, depois vamos falar de motilidade do sistema gastrointestinal e secreções e também absorção, tá, então acaba sendo aí uma aula um pouquinho mais extensa que, logicamente, vocês podem completá-la aí em partes, tá. Então, o sistema digestório, a função, logicamente, dele é suprir a digestão, né, para absorção de nutrientes para o ponto dos animais terem uma sua sobrevivência. Então, a capacidade de um alimento ser absorvido, né, mais ou menos, está ligado, logicamente, à sua composição, né, e também a capacidade de digestão e absorção desse nutriente pelos animais. Por isso que você tem classes diferentes aí de animais também, né, assim, classificados de acordo com o seu tipo de alimentação ou a sua função do sistema digestório também, tá. Então, você, para isso, é necessário que o animal tenha aí vários mecanismos, inclusive, incluindo, perdão, a motilidade, né, ou seja, a questão da atividade motora, de movimentação muscular ao longo de todo o sistema, né, secreção de enzimas, que são de meio que facilitar a digestão, transporte eletrolítico, é importante para você ter a absorção dos alimentos, e, logicamente, o sistema gastrointestinal, ele tem que ter uma proteção, né, então, uma barreira aí para substâncias aí que podem ser nocivas, inclusive, agentes infecciosos, né, patogênicos aí associados também na alimentação no dia a dia do animal, tá. Então, se a gente for observar o sistema digestório, logicamente, carnívoros não entram em mal-produção, mas só para a gente fazer uma comparativa, para vocês fixarem bem a função e, né, e o resultado que a gente tem na digestão dos animais de produção, principalmente os herbívoros, né, carnívoros a gente tem uma digestão enzimática muito grande, né, e, logicamente, isso está associado ao hábito também de alimentação, então, carnívoros, geralmente, eles alimentam um grande volume, né, num pequeno espaço de tempo, porque tem a ver também com o próprio desenvolvimento do animal, evolução das espécies aí de carnívoros, né, geralmente são animais predadores, e isso faz com que o animal, ele não tenha alimento durante todo o tempo. Então, o sistema digestório do carnívoro, ele foi, teve essa evolução ao longo dos milhares de anos, para quê? Para que fosse uma digestão mais enzimática, né, com uma estrutura mais simples, não tem tanta divisão, né, já que é uma alimentação ocasional. Então, geralmente, quando você tem essa alimentação do carnívoro, ele tem que digerir uma grande quantidade e alimentos extremamente calóricos, né, então, para quê? Para suprir esses alimentos e a nutrição ao longo de vários dias, né, dependendo aí do encontro da presa com esse predador. Então, o alimento, ele é muito calórico, o volume ingerido geralmente acaba sendo menor comparado com o herbívoro, e o tempo também, digestão, ele é menor, né, do processo todo de digestão e absorção, em torno de quatro horas, decorrente do seu sistema ser muito mais enzimático do que microbiano. A gente vai comparar isso daí com os ruminantes, com os herbívoros, melhor dizendo, tá? Então, a atividade motora e secretora, né, motora que seja de motilidade para promover a digestão, a quebra do alimento juntamente com a secreção de enzimas, ela é cíclica, somente quando você tem aí a alimentação, tá? Então, não é a todo momento que você tem aí secreção de várias enzimas ao longo do trato gastrointestinal do animal. Diferentemente dos herbívoros, né, por exemplo, no caso dos ruminantes, a digestão, ela é mínima enzimática, né, então a secreção de enzimas ao longo do trato digestório do ruminante, comparado com o carnívoro, é muito mais baixo, bem menor. Qual que é o grande processo que determina a digestão nos ruminantes? A digestão microbiana, né, pra isso você tem uma câmara fermentativa, né, que é o rumen, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que faz essa fermentação pré-gástrica, né, então a gente fala, ah, falam que o ruminante, ele tem quatro estômagos. Não, na verdade, ele tem compartimentos diferentes, onde você vai ter um estômago que seria o verdadeiro, né, que é o abomaso, onde ali você tem uma secreção enzimática e uma forma desse compartimento semelhante ao estômago de um onívoro, por exemplo, tá. Mas, rumen e retículo, eles acabam sendo aí, eles acabam sendo praticamente aí as câmeras que preparam esse alimento pra que aí ele seja digerido por meio das enzimas que são liberadas lá no homasso, tá. Então é feito aí um retado do alimento no rumen e no retículo, pra quê? Pra tornar ele, pô, né, já preparar eles pra digestão enzimática que acaba sendo menor. Então, qual que é a maior parte da digestão? É microbiana, tá, no caso dos ruminantes. Então aqui a gente tem essa foto aqui mostrando os diferentes compartimentos, tá. Então você vê que a cavidade, né, você pega aí do rumen, retículo, homase e abomaso de um ruminante, ele ocupa praticamente aí quase a totalidade, né, quase de 80% a 90% da cavidade abdominal do animal. Então a gente tem aí as porções, coloquei aí pra vocês, aqui o rumen, né, que ocupa grande parte, principalmente do flanco esquerdo do animal, tá. À frente aí o retículo, tá, depois o homase e por último o abomaso, tá, tá aqui a legenda aqui do lado. Então você tem uma movimentação, que eu vou mostrar pra vocês mais adiante, que tudo pra que isso funcione bem, é necessário você ter uma motilidade desses diferentes compartimentos aí que compõem, né, a primeira parte aí do sistema digestório dos ruminantes. Então, provavelmente vocês já devem ter visto essa foto, ela é bem comum na internet, tá. Então você tem aí a ingestão do alimento, né, a apreensão, a deglutição, passagem pelo esôfago, também pro movimento muscular, e cai lá no rumen. No rumen é que ele vai ter, a gente vai falar mais adiante, mas já adiantando pra vocês, que vai ter a digestão microbiana, a maior parte da digestão microbiana. Então é ali que vão estar as bactérias celulolíticas, né, capazes de degradar, digerir a celulose. Então vão liberar essas enzimas, né, celulolíticas, que vão quebrar a celulose, pra ali justamente liberar ele, produzir, né, em micro, né, digamos assim, o alimento em pedaços menores, pra daí ser absorvido futuramente aí no intestino. Então o que vai acontecer? Ele vai passar ainda por um retículo, do retículo ele volta ainda pra cavidade oral do animal, que aí é o processo de ruminação, né, juntamente com isso você tem aí os gases sendo liberados no processo de eructação, tá. Após isso, você tem novamente uma mastigação, você tem a mistura aqui também, juntamente com a saliva do animal, pra tornar esse alimento mais líquido, mais viscoso. Pra quê? Porque com base na característica do alimento, ele vai voltar, passando não mais agora pro rumen, já que ele tá num alimento mais fluido, ele vai direto pro maso, onde ele vai ser também já, vai ser triturado mais ainda, passando pro bom maso, onde ele vai ter entrado com a secreção enzimática do animal. Aqui as enzimas, as bactérias liberam secreção enzimática, mas é uma enzima bacteriana, não é do animal, tá. Aqui sim, na parede do abomasa, que você tem liberação aí, né, de enzimas capazes aí de fazer a degradação de alguns alimentos, tá bom. Então notem, pessoal, quando você tem aí os ruminantes, justamente pra ingestão de volumoso, você tem aí um caminho, vamos colocar assim, o sentido correto aí do movimento do alimento. Logicamente, se você tem uma substituição, uma adaptação da alimentação do animal, por exemplo, com maior taxa de concentrado, né, uma ação, um animal 100% criado com base na alimentação de concentrado, de grãos, essa movimentação, ela é e acaba mudando também o tempo, o ritmo, tá, e aí, consequentemente, em decorrência da característica, né, do alimento, mais sólido ou mais líquido. Então isso você tem uma alteração. E lógico, pra isso o animal precisa se adaptar a essa nova dieta, tá. Por isso que essa mudança, ela tem que ser gradativa, pra que o sistema digestório, toda a motilidade, né, ruminal, do reticular, também tudo isso tem que ser alterado, adaptado pra esse novo tipo de alimento que o animal tá consumindo, tá bom. Então a gente vê aqui, iluminantes, que os produtos solúveis, ou seja, a base de amido, principalmente, né, o principal componente da dieta e dos iluminantes, visa aí, justamente, o carboidrato, né. Então na forma de amido, ele vai ser degradado em ácidos graxos de cadeia curta, né, os AGCC, que vão ser lá, abridos no fígado, que vai determinar aí o processo de glicogênese, né. Então aí, ó, mais um tema que a gente vai precisar falar, relembrar coisas aí de bioquímica, tá bom. Então, qualquer dúvida, vocês consultem material aí em bioquímica, bioquímica também, tá. No caso dos produtos insolúveis, né, de forragem, aí você precisa ter o quê? Uma transformação de alimento em um composto mais preparado, ligado, pra ele ser absorvido, tá. Então o alimento, ele cai lá no rumo, ele vai ser digerido, as bactérias, né, onde você tem uma grande composição, ali onde vai ser liberada uma grande concentração de amônia e peptídeos. Isso vai fazer também com que os micro-organismos proliferem ali no rumo, então você vai ter toda uma flora ruminal, que vão liberar uma proteína, né, uma enzima microbiana, uma enzima celulolítica, que vai determinar a quebra da celulose da forrageira, que vai fazer justamente pra absorção disso no trato digestório, né, no intestino principalmente. Bom, fazendo um comparativo, aí no caso dos herbívoros de estômago simples, né, a gente tá falando aí dos equídeos, você tem aí uma digestão enzimática também muito baixa e uma digestão microbiana também muito alta. Então o que ele costuma falar é que os equídeos, tá, dos animais de estômago simples, eles também vão ter uma câmara fermentativa, porém ela é depois do intestino, o gado, tá, você vai ter aí praticamente o quê? O rumen, vamos colocar de grosso modo, ele vai depois do intestino grosso. Então a diferença é que você tem num ruminante, você tem primeiro a câmara fermentativa, pra depois uma digestão enzimática. No caso de estômago simples, você tem o inverso, primeiro ocorre uma digestão enzimática, pra depois você ter digestão microbiana, tá, então por isso a gente fala que ocorre uma fermentação distal, né, na parte mais final aí do trato digestório. E aí você tem um desenvolvimento maior em outros compartimentos, como o intestino grosso, né, aqui ó, você tem aqui, então aqui ó, o compartimento, onde que é feita a digestão microbiana, no caso dos equídeos, né, é feito no seco. Então o seco é como se fosse a câmara fermentativa aí, como é o rumen nos bovinos, tá, nos bovídeos aí, nos pequenos ruminantes também, caprino e ovino, tá certo? Então só pra você mostrar o tamanho, né, o quanto que ocupa a cavidade abdominal. Então nota, o animal ingere o esôfago, cai ali no estômago simples, no equino, onde também vai ter funções aí de mutilidade, de secreção, vai esse, todo esse, esse, esse conteúdo, né, esse bolo alimentar passar pelo intestino delgado pra depois cair, né, lá no seco, onde vai ter a câmara fermentativa e posteriormente absorção e também restão de alimentos no intestino grosso. Então a grande parte aí do conteúdo, né, se a gente for observar, comparar com o ruminante, que a gente falou, né, o rumen, toda parte das câmaras fermentativas ocupa aí a maior parte do sistema digestório do ruminante. Aqui a gente tem o contrário, tá, intestino delgado, mas principalmente entre seco e intestino grosso é que você tem aí a maior parte do compartimento. Então isso aí é justamente o que você tem, é a adaptação também dos animais frente aí aos diferentes tipos de alimentação. O equino, ele é muito mais, digamos assim, tem uma dificuldade maior de adaptação quando você tem mudança de dieta, né, tanto é que um dos grandes problemas clínicos que se tem no equino é justamente a cólica, né, a cólica equina acaba sendo também uma das principais causas aí clínicas, né, a rotina do médico veterinário, né, de clínico e também, né, dos criadores aí é uma grande preocupação. Então quando você tem mudança de dieta, geralmente você pode ter compactação, você pode ter dificuldade de esvaziamento de seco, uma série de situações que levam à cólica equina. E quanto maior o órgão, mais irrigado ele é, né, de um sistema circulatório muito mais complexo. Isso faz com que muitas das vezes se não tratar dessa cólica, né, se não se feito uma mudança brusca, né, de dieta, você tende até o óbito do animal também. Tá? Então no estômago simples, tanto os produtos solúveis como também insolúveis, eles vão para o estômago, tá? Eles caem ali também em enzimas, cabem também em fibras, né, de amido, fermentação, né, lá no intestino grosso também. Tá certo? No sistema digestório ainda, falando um pouquinho agora da estrutura e função. Nos herbívoros, o que nós temos comparando com os carnívoros? Quando que a gente falou lá, opa, deixa eu voltar aqui. Você tem material vegetal, maior parte da composição da dieta dos herbívoros, material vegetal com baixo valor calórico. Então para suprir as necessidades do animal, você precisa, o que ele precisa fazer? Ingerir um volume muito grande. É diferente de um carnívoro, né, um onívoro até também. O que ele vai fazer? Ele vai ingerir um menor volume, porque aquele alimento já tem um valor calórico muito grande. E aqui ele precisa o quê? Ingerir tanto o volume maior, por muito mais tempo. Então a gente costuma falar justamente que é oito horas o animal ingerindo, oito horas ele vai estar digerindo, né, ingerindo comida, ou então a vaca, né, a gente costuma falar com o bovino, oito horas pastando, oito horas ruminando, ou digerindo, e oito horas dormindo. Então é um animal que justamente grande parte da dia, né, você tem que ter aí uma atividade do seu sistema digestório. Então, resumindo, ele vai ter uma atividade motor e secretória contínua, tá? Então é aí que vem uma importância muito grande com relação à qualidade da dieta também. Já que esse processo secretor e também de motilidade para causar esse, né, a digestão do alimento, ela é contínua, não para, tá? Então, todo o sistema digestório, gente, aqui falando rapidamente que seria aí parte da histologia, né, como que a composição da parede gastrointestinal, ela tem uma região de mucosa, submucosa, camada muscular e acerosa, né, que seria aí a parte mais externa. Então, aqui a gente tem a luz intestinal, né, que seria o lúmen aí, a parte interna do trato gastrointestinal. Então, vocês colocam o trato gastrointestinal como se fosse um tubo, né, e a parte que vai para dentro do tubo é onde você tem aqui o epitélio, né, que entra em contato com o alimento. Você tem aí outra parte, né, que é a parte da mucosa, que é a lâmina própria, tecido conjuntivo, onde você vai ter aí no epitélio, né, células caliciformes, você vai ter células diferenciadas. Então, células caliciformes são produtoras de muco, tá, para mucosa. Células endócrita são produtoras justamente de substâncias, secretam substâncias aí também, tá. Células indiferenciadas, geralmente estão nessa base aqui, nessas lugares chamados de cripta, tá. Geralmente, o que são células indiferenciadas? São células-tronco. Elas vão se diferenciar ainda em células caliciformes ou endócrinas, tá. E aqui você tem uma membrana basal que vai dar sustentação para esse epitélio aqui, tá. Além disso, você tem a lâmina própria, que aí é o tecido conjuntivo, né, fibras nervosas, e aqui vem as diferenças, uma grande característica importante na parede gastrointestinal, que são duas camadas de células musculares. Então, o que muda de uma para a outra? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, acho que é no próximo slide, né, depois da submucosa, a gente tem também toda a parte do tecido conjuntivo, corpuscos celulares, então você tem um plexo entérico aqui, composto de nervos e vasos sanguíneos, ó, artérias aqui em vermelho e veias, tá, em azul aqui. E por longo, você tem todo um sistema de nervos, que vão justamente determinar a contração dessas camadas musculares aqui, tá, que justamente vem aí logo abaixo, que é a camada muscular externa. Então, aqui é importante a gente ver que a gente vai ter duas camadas e essa parte é importante para a gente entender a motilidade de todo o sistema gastrointestinal. Então, a gente vai ter aqui o sistema circular e também um músculo do sentido longitudinal. Então, uma camada circular e uma camada longitudinal de músculo, tá. A camada circular, que a gente dá o nome de plexo circular nervoso e longitudinal, plexo longitudinal nervoso, perdão, tá. Então, um errinho aí. O que a gente observa nessa questão aqui? Você tem dois tipos de movimento. Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma musculatura que o sentido dele é longitudinal. Então, o que vai acontecer quando você tem a contração desse músculo longitudinal aqui? Você tem um encurtamento, né. Você tem um encurtamento desse sentido, desse tubo aqui. Vamos colocar dessa forma aqui, desse trato gastrointestinal aqui, tá. Então, você vai ter um encurtamento. Quando você tem a contração da musculatura circular, desse plexo circular, o que vai acontecer? Você vai ter o estreitamento aqui da luz intestinal. Então, isso serve pra quê? Pra que esses movimentos coordenados, eles vão determinar o que a gente chama de peristaltismo, tá. Que eu vou falar um pouquinho mais pra vocês logo à frente, tá. Aqui é só mais uma vez mostrando pra vocês a luz intestinal, ó, epitélio, submucosa, camada muscular, né, que você tem aí embaixo, aí da submucosa, que é uma musculatura ainda bem menor. E no final, a parte mais externa aqui, você já vai ter as camadas maiores musculares. Camada circular, estão vendo aqui, ó. Olhem, prestem atenção aqui na figura, como que tá projetada a célula muscular, né. Então, o sentido circular, ó. Ela vai circular o tubo, né, como se fosse abraçar esse tubo aí. E você tem a longitudinal, tá. A longitudinal, ela vai tá aqui, de um sentido, né, de ponta a ponta. Então, isso vai fazer o quê? Quando você tem a contração, isso daqui tende a partir pro meio. Então, você diminui. E aqui, você estreita, tá. O tubo, que tem uma função importantíssima, fundamental pra qualquer processo de digestão, independente do tipo de alimento, tá. Então, aí que a gente entra na questão da mutilidade gastrointestinal. Pra você ter uma digestão, você precisa de ter a combinação perfeita de movimento e processamento do alimento pelo órgão, né. A gente falou bastante da questão do rumen. Então, o objetivo desse processo de mutilidade, é misturar o conteúdo alimentar, o bolo alimentar, né, o conteúdo alimentar, a gente fala de estômago, às enzimas digestivas. Ou, no caso do rumen aqui, vai ter mutilidade ruminal? Tem também. O que vai servir? Vai servir pra misturar o conteúdo do alimento, a forrageira ali, seja do ruminante, com as enzimas, as proteínas celulolíticas liberadas pelas bactérias do rumen. Então, vai servir pra quê? Pra digerir aquela celulose presente, transformando o alimento cada vez em partículas menores. Pra quê? Pra poderem serem absorvidas ou trituradas de melhor forma nos compartimentos subsequentes aí, tá? Então, você tem aí os produtos finais em contato com a área absortiva que vai ser lá no intestino delgado. De que adianta você ter uma falha na motilidade se você tem aí uma celulose praticamente intacta ou pouco degradada no intestino delgado. Ele não vai conseguir absorver, logicamente. E aí você tem forças de motilidade também baseadas na cobertura muscular. Então, se nós pegarmos, comparando, por exemplo, a camada muscular do intestino delgado com, por exemplo, um animal de estômago simples, o estômago vai ter uma... Quanto maior a cobertura muscular, maior vai ser essa força de motilidade. Vou mostrar pra vocês aí mais à frente, por exemplo, o trato digestório... A motilidade, por exemplo, estomacal de um onívoro. Ela tem uma força muito maior em decorrência também qual que é a função dela e o tipo de alimento que o animal ingeriu também, tá? E tudo isso é coordenado pelo sistema nervoso. É um sistema nervoso autônomo, tá? A gente vai falar mais pra frente um pouquinho também. Então, a motilidade gastrointestinal, ela começa, logicamente, na boca. A gente fala que é o processo de preensão ou apreensão do alimento, como o animal faz pra pegar o alimento, pra ingerir, ele já começa aí o tipo de motilidade gastrointestinal. Então, só pra gente comparar, os equídeos utilizam bastante os lábios, como preensão. Então, o movimento labial do equino, ele é muito... Tanto para mim, pra pequenas partículas. Ele acaba sendo um animal bastante seletivo. Então, faz ali com o lábio e acaba pegando os dentes. Logicamente, também tem o processo de preensão, principalmente aí quando o animal está ingerindo forragem. Então, a gente, quando está pastando, o processo dele de ancar, justamente, ele fixa os dentes incisivos aqui, gruda, na forrageira, no capim aí, e daí com o movimento da cabeça ele faz a ruptura, ele puxa, come e com a língua ele põe pra dentro, faz a deglutição aí também, posteriormente, que é o segundo momento aí da motilidade. Então, usa os lábios e os dentes incisivos. No caso dos bovinos e ovinos, os ruminantes aí, também os pernés, junto aí, os grandes e pequenos ruminantes, eles têm as mesmas estruturas que um equino, como também um carnívone. Então, lábios, dentes, línguas. A prensão, no caso do bovino, é feita como? Pela língua. Então, a língua ali vai enrolar no capim, vai fazer, daí ele puxa pra dentro. Notem, que os bovinos, ele não vai ter essa dentária superior, dos incisivos superiores. Aqui você tem um coxim dentário, no qual ele vai puxar esse capim com a língua pra dentro da boca, vai fechar a mandíbula, pressionando o capim nesse coxim, e aí com o movimento do coxim dentário e com esse movimento de cabeça, ele faz a ruptura do capim, da forrageira ali. E aí, pra dentro, ele traz ali pra língua, pra dentro da cavidade bocal. Tá bom? Os suínos, como que eles fazem? Qual que é? Tem a mesma estrutura, só que aí o que eles fazem justamente é o lábio inferior, o focinho também. Então, notem que a arcada dentária do suíno é diferente que a gente viu aí do bovino, mostrar pra vocês. né? Então, é diferente, você tem aí dois grupos, né? Praticamente, os dentes mais anteriores, os mais distais aqui, evoluídos comparado ao bovino, que é uma grande parte da dentição do bovino, é mais evoluída, os molares, tá? Então, o que que vai fazer o suíno? Ele vai usar bastante o lábio inferior, né? O focinho, ele segura, praticamente, ele aperta o alimento e o lábio inferior, ele joga pra dentro, né? Ele vai movimentando o lábio inferior, já que os incisivos, eles não são dispostos uniformemente, eles não servem como uma pinça, tá? Tem o canino aí, no caso envolvido, no caso dos suídeos, tá? Mas também, uma estrutura grande aí dos dentes molares pra mastigação, que é o nosso próximo assunto aqui também, tá? Então, dentes incisivos, molares, né? A mandíbula, a gente vai observar que ela pode se movimentar tanto no sentido vertical de abre e fecha, como também no sentido circular, vertical, com união também de momentação lateral, né? E junto aí, superior, você tem o maxilar. Como que é a mastigação de um herbívoro? Você tem a fricção, né? Que seria aí a ruptura, que eu mostrei pra vocês, né? Que é a quebra, que ele vai cortar, tá? Mas ele não vai ter uma forma aí de, digamos assim, de corte, né? De dilacerar, como era um carnívoro, por exemplo. A função dele é fricção, ele vai raspar ao ponto de cortar o capim, né? Cortar aí a forrageira, e também, depois ele joga pra dente, onde grande parte você tem o processo de trituração, né? Na arcada, lá, nos dentes molares, que estão mais distais ali, né? Mais no final da cavidade bucal. Então, movimentação, no caso de um herbívoro, perda, né? Como é que vai ser? Ele vai ser num sentido tanto vertical como lateral, ele vai ser num sentido que vai ficar dando círculos, né? Pra quê? Pra justamente o molar passar em cima do outro e triturar, tá? Bater a tritura, que aí essa função, justamente, torna uma forma mais eficaz aí de mastigação, tá? Depois da mastigação, a gente tem o processo de deglutição, né? O processo de deglutição acaba sendo um pouco mais comum pra todos os animais, inclusive o animais domésticos, tá pegando aí carnívoros também. Então, você tem aí um impulso, né? Aferente, onde você tem a presença do alimento ali na cavidade, né? Na cavidade bucal do animal, próprio pressionamento do alimento contra essa região de cima aqui da cavidade, que já é o pálato, você tem aqui o pálato duro, que você tem o osso ali, que fica mais duro, e no final, né? Na cavidade bucal, você tem o pálato mole. Então, a pressão do alimento nessa região aqui, ó, é que vai ativar os receptores, que vão levar o impulso lá pro sistema nervoso central no cérebro, num local chamado de centro da deglutição. A resposta vem do quê? De uma atividade motora, que no início, o próprio animal, ele tem controle, você tem musculatura estriada. Depois, é um controle involuntário, né? É uma movimentação involuntária, o animal não tem mais controle. Tá certo? E aí ocorre aí pelo centro da deglutição, que tá presente lá no sistema nervoso central, aqui só mostrando de um equino, aí vai determinar os movimentos que vão acontecer aí tanto de camada muscular, pressionamento da língua, como abertura aqui da epiglote, fechando, né? A traqueia aqui do animal, fechando a região faríngea, e aí você tem a deglutição pra dentro do esôfago. Então, aí ocorre uma série aí de processos de movimentação, de alterações aí também da estrutura ali, Então, vai ter isolamento do trato respiratório, né? Justamente pro alimento não pegar caminho errado, então fecha ali a epiglote, né? Que você tá vendo aqui do lado direito, fecha a epiglote, e o esôfago, fecha a epiglote, o esôfago tá aqui em cima, fechadinho, né? Então, porque ele fica aberto uma parte do tempo relaxado pra respiração do animal. A partir do momento que você tem a contração, o que vai fazer? Essa epiglote, ela vai fechar, mostrando aqui o quanto ela é desenvolvida, a traqueia do animal, né? No equino, fecha-se, e aí, pra musculatura, você tem a dilatação desse esfíncter aqui, ó, com o esfícter esofágico superior, tá? Então, vai estar, que ele tá fechado, ele vai abrir, ele vai relaxar pra justamente aquele conteúdo do alimento, ele receber ali no início do esôfago, né? Então, aí você vai ter a língua jogando o alimento pra trás, então o movimento retrógrado dessa base da língua aqui, né? E contração muscular da faringe pra quê? Pra aumentar o diâmetro aqui do esôfago e principalmente permanecer, isolar o trato respiratório, tá? E aí, uma vez que o alimento tá aqui, começa já o movimento involuntário da musculatura do esôfago, que a gente vai começar a ver a partir de agora que se dá aí o peristaltismo contínuo, né? A partir daqui, agora, o animal, né? Com o próprio ser humano, o trato digestório do ser humano é a mesma coisa, né? Comparado aí as duas, lógico, levando as diferenças aí, a partir do momento que você deglutiu, engoliu, você não tem mais controle nenhum, né? Aí passa tudo por ser movimento involuntário, o alimento, como ele vai ser digerido, quanto tempo ele vai permanecer numa câmara digestória, aí depende do próprio alimento em contato com a musculatura, com contato, perda-musculatura não, com esses nervos, né? Com todo um sistema nervoso e também endócrino aí que vai resultar no processo digestivo, tá bom? Então, ele caiu no esôfago, ele vai ter tanto musculatura estriada, né? Circular e longitudinal, mesma coisa que a gente falou, gente, tá? Mostrei pra vocês do trato gastrointestinal, lembra? Circular, você tem uma, ele vai fechar a luz ali do trato digestório, longitudinal, ele é de ponta a ponta, então ele vai encurtar ou distender o trato gastrointestinal, né? O tubo gastrointestinal ali. Então, se a gente fizer um corte transversal, aqui a gente vai ter essa topografia dos órgãos, né? Aqui camada musculares aí, do pescoço do animal, aqui a vértebra cervical, canal medular, e aqui a gente tem espanado, né? Então, você tem aqui espanado, você tem as glândulas, você tem os linfonodos, e aqui em cima tá o esôfago, né? Olha o diâmetro que você pega aqui, a largura que se tem, o diâmetro que você tem da traqueia, que é bastante desenvolvida. Notem, gente, que aí uma questão, uma curiosidade aí da anatomia, da topografia dos órgãos, que a traqueia, né? De todos os animais, inclusive do próprio ser humano também, ela tem, ela é feita por anéis de cartilagem que ficam nessa parte de baixo aqui, tá? E nessa parte de cima, perdão, e nessa parte de cima aqui, o que que vai ter? Ela é, principalmente, uma camada de tecido conjuntivo, tá? Muscular, de ligação aqui. Por quê? Porque uma vez que o esôfago, ele vai dilatar com a passagem do alimento, você tem um pressionamento aqui, então você pode ter uma dilatação do esôfago, onde essa traqueia, ela não vai limitar essa dilatação do esôfago. Então, isso facilita também o processo de deglutição, o processo de motilidade do esôfago, tá? Então, aqui no final, a partir você já vai ter a musculatura lisa, então, nós não tivemos sistema neuromuscular, mas músculo estriado, que é chamado músculo esquelético, isso é uma musculatura no qual os indivíduos, ele tem controle, né? Que são musculatura aí de membros, pérdicos, membros torácicos, por exemplo, cabeça, né? Tronco. Então, você tem tudo por musculatura estriada. Então, no início aqui do esôfago, no processo de deglutição, você tem esse controle. Após o momento, chega depois de praticamente 3 quartos, ou até, 3 quartos de todo o esôfago dos animais, geralmente, é musculatura lisa, ou seja, musculatura involuntária. É a presença do alimento ali que vai fazer aquela musculatura contrair, e também relaxar, pra ter o peristaltismo, tá? Pra levar o alimento lá do esfíncter superior, lá, até o esfíncter, né? Inferior do esôfago, ou, é, do que vai ligar ali ao estômago, tá bom? E aí começa a onda peristáltica. Isso aqui praticamente é a base de todo o processo de mutilidade gastrointestinal. Então, você tem aqui a contração, né? Então, aqui parte, deglutiu, né? Caiu no esôfago, você vai ter a contração, e essa contração segue um, né? Circular. Então, você vai tendo cada vez os anéis de musculatura circular, pressionando um após o outro, contraindo um após o outro. Pra quê? Pra levar esse alimento sempre no sentido, né? No sentido único aí, no caso. Tá? Perdão. Então, aqui embaixo, essa musculatura tem que estar relaxada, e vai contraindo pra quê? Pra levar esse alimento lá pra baixo, né? Dando continuidade aí no trânsito alimentar. Tá? Então, sempre nesse sentido superior pro inferior. Então, você tem a peristalse primária, que é a deglutição, que já inicia, e aí a peristalse secundária, que o bolo alimentar é que vai induzir. Então, a presença do alimento ali é que determina, né? O estímulo pra que essa musculatura, tanto longitudinal quanto circular, é que vá contrair e continuar o peristaltismo. Tá bom? Ah, professor, mas qual que é a velocidade dessa onda de contração do movimento? Ela é muito variável, depende da espécie animal, a quantidade, se tem mais musculatura lisa, mais musculatura estriada. Quando você tem diferentes animais, principalmente os carnívoros, que tem maior quantidade de musculatura estriada no esôfago, a deglutição, ela tende a ser mais rápida. Os onívoros também. Tá? E a mente herbívoro, você tem uma quantidade maior de musculatura lisa, né? Pegando aí de ponta a ponta do esôfago. Então, uma tendência de demorar um pouquinho mais, esse trânsito do alimento no esôfago. Tá? Aqui só mostrando a qualidade do cão, é 5 centímetros por segundo, né? Então, total aí, de 4 a 5 segundos, você tem a passagem, daí da quantidade bocal, todo o esôfago até cair no estômago de um cão, né? De um carnívoro, melhor dizendo. Certo? Chegou no estômago, o que vai acontecer lá no estômago? Também vai ter suas funções motoras, só que aí você tem diferentes tipos, tá? De funções motoras. Então, a gente vai pegar um estômago simples aqui de um equino, depois a gente vai falar do rumen também, pessoal, tá? Mas, por exemplo, do equino, você vai ter aí uma curvatura maior aqui, que vai ter toda uma camada muscular. Na mesma situação, pessoal, tá? Musculatura longitudinal, e você tem musculatura circular também, tá? Envolvendo aí o estômago com isso. Então, no estômago, você tem diferentes funções motoras, você tem regiões que fazem contração mais rápida, contração mais pesada também, ou, né? Uma contração muito mais forte, outras mais lentas, uma onda de contração mais rápida, uma onda de contração mais lenta. Então, nessa região dorsal, você tem aí a chamada região de fundo, tá? Ela serve para receber o alimento, e também, geralmente, uma estocagem. Não que o animal tenha a quantidade de estocar o alimento, mas, por exemplo, você tem uma ingestão muito grande de um volume, muito alto de alimento, primeiro, enquanto parte do alimento que está mais à frente do trato digestório, não for devidamente digerida, aqui o alimento, ele pode ficar, não digo parado, mas sobre uma onda peristáltica mais leve. Então, ele fica mais tempo ali parado, para adaptar justamente ao volume, a função do órgão ao volume que o animal ingeriu, tá? A maior parte aqui que você tem nessa curvatura maior, você tem o corpo. O corpo já justamente vai ser também, outra parte do reservatório, que vai adaptar dependendo do volume que o animal ingeriu, mas vai justamente ser onde você tem a mistura do alimento com secreções gástricas. Então, a saliva vindo ali do alimento, juntamente com o suco gástrico, e vai envolver o alimento ali. Então, aqui, grande parte dessa parte do corpo, é uma camada do estômago de gautamente secretória, né? De secreção aí do suco gástrico, é na região de corpo. Abaixo aqui, né? Que seria o fundo do estômago, é o que a gente chama de região de antro. O antro é onde você tem a chamada bomba gástrica. O que significa bomba gástrica? É justamente o que determina a saída ou o retorno do alimento, né? Então, a bomba gástrica, aqui, o que vai determinar também, se vai ser necessário, por meio de estímulos de receptores, de nervos, aqui na parede do estômago, nessa região de antro, é que vai determinar, se o alimento, ele tá com uma consistência mais líquida, a motilidade gastrointestinal vai continuar sendo pra frente, vamos colocar assim, tá? Se esse alimento, ele tá em uma consistência mais sólida, que precisa ter maior digestibilidade, que precisa ter maior digestão, maior mistura com enzimas e tudo mais, você vai determinar o quê? Que uma onda de peristáltica, que ela seja, ela volte pra região do corpo, pra quê? Pra o alimento continuar sendo revolvido aí, e misturado às enzimas digestivas. Se ele já tá líquido, propício aí, pra continuar sua digestão, intestino delgado, e poder ser absorvido, aí ele é enviado pra frente, tá? Na região aí do piloro, que é essa parte aqui, tá? Então a contração do estômago, você tem a curvatura maior, que é o músculo longitudinal, que vai pegar toda essa curvatura aqui, tá? E aí você tem uma propagação distal, do início pro final, tá? Então vê que você tem essas ondas aqui, bastantes aí, que começam de um ponto pra outro, tá? Qual que é o resultado disso? O esvaziamento gástrico, tá? Que vai fazer o quê? Com que o alimento cada vez mais se misture, seja triturado, pela movimentação, lembra que eu falei pra vocês, que vocês também tem musculatura circular aqui. E aí seja, né, feita essa propulsão em direção ao piloro, tá? O piloro aí que é justamente o ponto de ligação final do estômago com o intestino delgado. Então, em resumo, o líquido vai passar, ou o mais viscoso passa, o sólido ele é retido, tá? E retido como? Você tem um movimento retrógrado, você tem um movimento inverso, no qual esse esfíncto epilórico, ele fica fechado, e o alimento ele vai sendo cada vez mais triturado aí, pela movimentação da musculatura circular longitudinal do estômago, e também envolvido aí mais a necessidade de suco gástrico. Então ele passa mais tempo em contato com as enzimas digestivas aí, tá bom? Então, como que é a frequência dessa motilidade? Vai depender justamente pela característica do alimento. Então os suínos, por exemplo, eles vão ter o que é chamado de ondas lentas e ondas rápidas, né? Um processo digestivo, né, para esvaziamento completo do estômago de um suíno, geralmente em onda lenta, dependendo da composição do alimento, para um suíno leva aí de 4 a 5 minutos, né, dependendo aí. Então isso vai depender muito de uma resposta do sistema nervoso e uma resposta hormonal aí do sistema endócrino, que é nosso próximo ponto, próxima aula, tá? Mas não tem problema que a gente consiga, vocês vão conseguir entender aqui. Então o que vai determinar essa resposta neural e hormonal? É a distensão do órgão, tá? Quanto mais estendido vai estar esse estômago, maior o número de receptores que vão ser sensibilizados pela quantidade desse alimento. Então com isso aumenta o que a gente chama de tônus vagal, o estímulo aí do nervo vago. Isso vai fazer com que você tenha um estímulo sendo levado para o sistema nervoso central, que volta também para o sistema nervoso autônomo, que vai fazer o quê? Uma onda lenta ficar cada vez maior. E isso faz com que você tenha uma contração peristáltica no estômago cada vez maior. Então o que vai determinar assim? Então muitas vezes falam, chega na próxima hora do almoço, você começa, pô, a barriga tá roncando, né? Ou você escuta o movimento luminal muito mais frequente, por exemplo, no animal. Significa o quê? Né? Que estão nervos, receptores, estão sendo sensibilizados, ativados, que levam essa informação para o sistema nervoso central, que retorna com o efeito motor, de motilidade, né? Que vai dar a determinar a contração. Quanto maior o alimento, maior a composição do alimento, mais sólido tiver, maior vai ser essa contração, maior vai ser esse número de londas lentas aqui, tá? De contrações. Se o alimento, que o animal ingerir um alimento mais viscoso, mais pastoso, líquido, menor vai ser o tempo que ele vai ficar no estômago. Por quê? Porque ele não precisa ser tão digerido, ele não precisa ficar muito tempo aqui em volta das enzimas gástricas, tá? E ele vai passar, não direto para o intestino, né? Ele vai ser também, digamos assim, classificado, né? Selecionado, baseado naqueles movimentos que eu falei no slide anterior. Tá bom? Então, isso se dá ao esvaziamento gástrico do estômago. Passou, tendo o líquido, ele vai passar do piloro, e vai entrar aí no intestino delgado, né? Então, o intestino delgado, a função do intestino delgado, continua a digestão, mas é aí que começa a primeira parte da absorção. Isso vai depender também da espécie animal, tá? Então, a absorção vai determinar a digestão. Ele vai servir para misturar o alimento, continuar também o alimento sendo misturado com as enzimas digestivas que foram aí secretados ao longo do trato digestório. Vai servir também para a digestão, principalmente de carboidratos, mas também lipídios e proteínas, né? Então, a digestão, muito falar, o estômago é só proteína. Sim, né? A maior parte ali você tem a digestão de proteínas, principalmente no estômago, mas, logicamente, lipídios e carboidratos já sofrem ação enzimática, mas, principalmente, das proteínas, né? Já que no intestino delgado, as proteínas, as enzimas digestivas, né? As proteínases, elas são adquiridas no estômago, mas continuam agindo ainda no esôfago, perdão, no intestino delgado, tá? Então, o alimento, ele continua sendo exposto à ação dessas proteínas, dessas enzimas digestivas, e também já começar a ser exposto na parede do trato do intestino delgado, aí, pra quê? Pra ele começar a ser absorvido também, tá? E, logicamente, ao longo de todo o trato de gestório, a gente vai ver que existem glândulas acessórias, o próprio fígado, o pâncreas que eu coloquei aqui, vai ter ação direta, então, aqui a gente tem um corte onde a gente observa aqui, aqui a vesícula biliar, né? Então, o fígado tá logo ali acima, aqui você tem o estômago, que não tá aparecendo, mas você já tem o canal do, né? O esfíncter pilórico, então, a região de piloro, libera aqui no duodeno, que é essa primeira região aqui do intestino delgado, tá? E aí, no duodeno, o que vai ter? Você vai ter liberação das enzimas da secreção hepática, né? Do fígado, e também secreção pancreática, do ducto colédoco aqui, ó. Tá? Então, você tem uma ação do pâncreas, que vai liberar certas enzimas, e também do fígado, que vai liberar outras enzimas, para continuar o processo digestivo. Tá certo? E como que vai ser essa movimentação? Peristaltismo, né? Então, uma contração sincronizada de camada circular e camada longitudinal do músculo. E aí, vem um processo bastante diferenciado, gente, que o próprio trato, né? Do sistema, trato não, o próprio intestino delgado, como intestino grosso, mas principalmente intestino delgado, ele tem uma região altamente sensitiva. O que que significa isso? Uma região que você tem uma grande quantidade de neurônios sensoriais, de nervos sensitivos, aqueles que vão captar, que vão ser estimulados. Então, toda parede do sistema nervoso, você tem aí um plexo, né, bastante difundido de nervos, né, e artérias e veias. Por que que você tem um sistema altamente irrigado aqui, né, bastante vascularizado, melhor dizendo, irrigação sanguínea tão forte? Porque já começa a ter a função do quê? De absorção. Então, pra onde vão ser absorvidos esses nutrientes do intestino, né, captados nas células intestinais? Eles vão cair na circulação sanguínea pra justamente esses nutrientes irem pra todos os órgãos, todos os sistemas do organismo animal. Tá? E esse sistema nervoso, ele vai ser responsável, tem até um, digamos, de uma forma mais independente, você tem um próprio sistema nervoso, alguns autores classificam como sistema nervoso entérico, né, da própria ação do alimento presente aqui, ele vai, ele vai ativar esses neurônios que logicamente no mesmo momento já vão refletir em uma forma de contração ou liberação de secreções aqui no trato intestinal. Tá? Então, reflexos intrínsecos, ou seja, do próprio órgão aqui. Então, musculatura longitudinal, musculatura circular vai fazer isso, a musculatura longitudinal, ela vai fazer uma extensão do lume, né, da luz intestinal pra quê? Pra esse alimento ter o espaço pra onde ele se propagar e a musculatura circular vai fazer a contração pra diminuir esse lume aqui, nessa luz intestinal, pra justamente fazer a propulsão do alimento à frente, onde você teve esse relaxamento, tá? E pra que também feita a contração do cistido, né, atrás do alimento? Pra não voltar, né, pra evitar essa retroação. Tá bom? E aí você tem a segmentação, muitas vezes, por exemplo, um alimento, ele precisa ser ainda revolvido, você tem a contração aqui na frente, né, então imagine que isso seja um trânsito intestinal. Então, o alimento, o trânsito intestinal só evolui quando o alimento que tá mais à frente ele for completamente digerido e absorvido. Tá? Logicamente que o que não é absorvido, você vai dar o nome e vai se originar o bolo fecal, que mais à frente vai falar um pouquinho. Tá bom? Então, a utilidade intestino grosso, a gente tem dois tipos de movimentos, as chamadas contrações estacionárias, o próprio nome fala, né, pro alimento ficar parado ali, pra ele continuar sendo misturado ao, as enzimas digestivas que vieram aí junto com o estômago, né, o veio junto aí com o prático, né, do rumen, do retículo, mas, abomaso, principalmente aí do abomaso, tá, no caso dos ruminantes. Vai ser uma barreira de fluxo, pra quê? Pra manter aí o alimento parado pra ele ser misturado. Isso é uma forma de contração que ela foi classificada por ser observada apenas em equínos, tá? Então, eu falei no caso aí porque você tem o quê? A fermentação no equino, lembra que eu falei pra vocês que é distal. Então, enquanto esse processo de fermentação não for concluído, todo o alimento vindo, né, do trato aí, do intestino delgado aqui, pra se chegar aqui no seco, ele vai ter que ficar o quê? Estacionado, vamos colocar assim, parado, enquanto a frente não andar, né, então quando esgotar, tiver esvaziamento do seco, cair intestino grosso, pra daí, né, e esse intestino grosso ir aí justamente, né, pra ser a quadra defecação do animal, esse tipo de alimento que tá no intestino delgado, ele fica praticamente parado, ok? Perdão. Então, quando isso esvazia, né, você tem aí o movimento propulsivo que é visto aí justamente nos ruminantes, nos carnívoros, nos onívoros também. Então, é sentido oral, onde você vai ter aí, no caso, o preenchimento do seco, no caso dos outros animais que tem o seco, mas totalmente involuído, pouca ação, e aí nos ruminantes, principalmente, você vai ter esse movimento oral sendo propulsivo, né, vai ter a propulsão do alimento no sentido oral, principalmente, tá? A questão do intestino grosso, pessoal, você tem duas atividades aí, né, qual que é uma que é feita essa atividade do cólon, né, do intestino grosso aí? Ele é feito por contrações fortes, principalmente, região do reto, onde aí tem um ponto relacionado à contração de, com relação à defecação, tá? E aí também você tem os vários picos migratórios. Então, o que que seriam esses, essas duas formas aí de contrações? O intestino grosso, ele tem, dependendo da espécie, funções de absorção, ainda restam certas funções de absorção, tá? Mas ainda não de digestão. Todo processo digestivo, ele já foi concluído, tanto, principalmente, no intestino delgado, né, deodeno, jejum niílio, aí do intestino delgado. E você tem aí, magicamente, o que seria um reservatório, vamos colocar aí, e um ponto final de absorção, tá? Principalmente de eletrólitos. Falam-se muito, ah, no intestino grosso é que você tem grande parte da absorção de água. Não é, né? Logicamente, esse eletrólito, ele precisa ter um veiculador desse movimento que acaba sendo a água. Mas é o final, né? Principalmente de sódio, aí você tem essa absorção no intestino grosso. Feita essa absorção, o que que você vai ter? O alimento tá vindo, o trânsito intestinal continua, e aí você tem o alimento sendo depositado no trânsito, no intestino grosso, perdão. Quanto maior quantidade de alimento, bolo alimentar, bom, no caso aqui, bolo fecal continuar sendo, permanecendo nesse trato no intestino grosso, maior vai ser a dilatação dessa luz intestinal. E com isso, você tem um estímulo que vai determinar a defecação no animal. Há situações onde essa defecação ela é controlada, né? No caso aí, por auxílio da pressão, da musculatura abdominal, né? O animal fazendo força, mais nos carnívoros e onívoros, do que propriamente você tem nos herbívoros uma evacuação autônoma do próprio sistema nervoso entérico do plexo, onde você vai ter aqui, quanto maior a dilatação, maior vai ser a vontade de defecação do animal. Não digo nem vontade, você tem aí, logicamente, um relaxamento de esfíncte retal e, consequentemente, o bolo fecal que tá presente ali por movimento peristáltico, ele vai ser jogado em sentido moral aí, tá? No reto aí, no colo descendente dos bovinos. Ok? Então, gente, a gente viu grande parte dessa motilidade, né? Que é importante e a gente vai falar agora especificamente de quais são as substâncias secretadas ao longo de todo o trato gastrointestinal, tá? Então, é importante aí, né? Como secreções do estômago e glândulas acessórias são liberadas uma grande quantidade de eletrólito, água, enzimas digestivas e que cada uma vai ter a sua função aí pra digestão de carboidrato, lipídio, né? Eu falei da celulose e também das... de proteínas, tá? Então, tudo isso daqui é dependente de energia. Então, é um controle neuronal, né? Do sistema nervoso e do sistema endócrino também. Então, aqui são as células acessórias, né? As partes, tanto glândulas acessórias, melhor dizendo, falei células, não, glândulas acessórias, como glândulas salivares, pâncreas, fígado e aí a secreção de alguns órgãos como estômago e intestino. Então, é uma grande quantidade de fluido. Então, aqui vem a importância também da hidratação do animal. Tá perfeita pra quê? Que o sistema digestório também funcione perfeitamente, tá? Começando pela saliva, qual que é a função da saliva? É facilitar a mastigação e deglutição. Pra mente dos animais de produção, a função digestiva da saliva, ela é mínima, tá? É diferente dos onívoros, no caso, que o Promenci já deve ter ouvido falar da amilase e salivar. Tem secreção de amilase e salivar nos herbívoros? Tem. Só que a ação dela é praticamente zero, vamos colocar assim, tá? Muito pequeno. Nos canívoros já tem a função de resfriamento, né? Então, você vê aí, o próprio cachorro, o gato, você tem a abertura da boca aí, a forma de resfriamento evaporativo, né? A saliva tem essa função. Nos ruminantes, a função da saliva é tornar a mastigação e deglutição mais fácil. Pra quê? Pra que esse alimento chegue de uma forma mais rápida lá no rumen, pra que a par no rumen tenha a sua digestão microbiana, tá? Nos onívoros, sim. Aí, sim, você tem a amilase e salivar, que tem um pH neutro, onde você começa a ter esse amolecimento, tornar esse alimento um pouco mais fluído, com a quebra aí de amido exposto aí no alimento, tá? Então, o fluxo dessa saliva atualmente variável depende do alimento, depende da sensibilidade, depende do que que tá influenciando na liberação. Então, só um exemplo aqui, um bovino, é de 100 a 200 ml por dia ele produz, né? É um pônei aqui de 50 ml por minuto. O que que por variação aí? De adaptação da espécie, tipo de alimento, tudo isso acaba interferindo, tá? Então, a amilase salivar, secreção da glândula salivar, ela é mínima aí nos animais de produção, principalmente mais nos nonívoros sim, tá? Mas a função ela é mesmo pouca, a mesma amilase salivar ela é pouca. Onde você vai ter maior questão da secreção gástrica? No, onde você vai ter maior quantidade de secreção, perdão, vai ser aonde? No estômago, né? Então, vai ser também controlada pelo sistema nervoso central, por reflexos determinados aí pelo alimento presente ali, onde vão estimular receptores, né? Químicos e mecânicos, então químicos pela composição química do alimento e também pela consistência do alimento, né? São mais sólidos, mais líquidos ou não. Então, vão estimular o estômago e também o duodeno a lançar aí as suas secreções, além da motilidade que a gente já viu. Então, o que a gente vê aí que é a principal secreção gástrica? A gente chama de suco gástrico, porque é uma série de substâncias aí que são liberados pelo estômago, então íons de hidrogênio, pepsinogênio, o próprio muco, né? As células parietais ali do estômago, ela precisa também ter uma liberação do muco, por quê? O conteúdo altamente ácido do suco gástrico pode danificar suas células, então o muco é presente ali para proteção do próprio órgão, ácido clorídrico, né? Bicarbonato, pepsino, fatores intrínsecos aí associados à digestão e logicamente o grande veiculador dessas secreções que é a água, né? Então você precisa ter. Então o muco e o bicarbonato serve para quê? Para inativar a ação ácida, né? Do suco gástrico, então o pH muito baixo do suco gástrico para não afetar a mucosa, aí você tem o muco e também bicarbonato, tá? Ácido clorídrico e a pepsina são os grandes atores aí para digestão de proteína, tá? E o fator intrínseco aí está mais associado à absorção de vitamina, né? Do complexo vitamina B, principalmente vitamina B12. Além disso, você tem outras duas substâncias que estão relacionadas a controles endócrinos que é a gastrina e somatostatina. Vou falar um pouquinho aqui para vocês terem, virem falar disso daí. A gastrina, ela é o grande propagador, é o grande que determina a liberação de secreção de ácido clorídrico e o pepsinogênio, tá? A gente vai falar depois da questão do pepsinogênio. A gastrina, então, seria o que determina maior crescimento, né? Quanto maior crescimento, você tem maior liberação de gastrina. Então, é onde você vai ter maior número de células gástricas, de secreção gástrica, é quando são aquelas células que são influenciadas pela liberação da gastrina. No caso, a somatostatina é o inverso, ela é o inibidor da gastrina, tá? Então, aí você vê o efeito antagônico. Então, a somatostatina é liberada para quê? Para inibir a ação da gastrina, para que o... sinalize para o órgão não secretar mais ácido clorídrico que pepsinogênio. Ou seja, quando você tem o estômago esvaziado, né? Quando ocorreu o esvaziamento gástrico, fim da digestão, do processo aí também de motilidade, digestão, né? O que vai fazer? Não precisa mais secretar a gastrina, tá? O que vai acontecer? Por outras situações, que eu vou falar mais à frente, vai ser mais liberada agora a somatostatina, que inibe essa liberação de gastrina pelas células. Então a mucosa gástrica ela é diferenciada também, de acordo com o que eu falei para vocês, tem região de corpo, lembra? De fundo, antro, pilórico. Então aqui você tem uma mucosa gástrica também distribuída. Então você tem aí que na região de uma mucosa que a gente chama de cardíaco, pela projeção aí mais no próximo aí o órgão, né? No coração também. Então musculatura cardíaca também tem algumas semelhantes, musculatura, a camada, né? Liptélia muscular também. Você tem aqui uma camada mais escamosa, você tem aqui também uma chamada de camada de mucosa gástrica, né? Isso é justamente a distribuição que é o efeito gástrico e aqui uma camada pilórica. Cada uma delas tem uma função. Então você tem o revestimento do canal pilórico, a gástrica é a principal secretora onde você vai ter células que liberam ali pepsinogênio, ácido clorídrico e fator intrínseco. A mucosa cardíaca, você já vai ter a parte mais estrutural que vai dar motilidade, né? Então se a gente pode observar aqui, mucosa cardíaca seria a região mais armazenamento de controle de esvaziamento gástrico também. E a escamosa é uma camada não glandular, geralmente também estrutural aí para receber grande parte aí do se liga ali com o esfíncter esofágico, tá? Então o que a gente tem que entender um pouquinho de secreção gástrica, qual que é o ponto, pelo menos a informação mínima que vocês precisam ter? O que que faz o estômago secretar o ácido, o suco gástrico e o que que faz ele parar de secretar? Então o estímulo, né? A mecanismo de secreção ela se baseia no estímulo ou inibição de secreção de ácido clorídrico, tá? Então pra isso, pra estimular ácido clorídrico você tem três substâncias chamadas acetilcolina, gastrina e estamina, tá? A acetilcolina ela é um neurotransmissor, então é a ação do sistema nervoso sobre o órgão, que é um neurônio colinérgico, então o que que vai determinar a acetilcolina? Ela vai interferir, ela vai estimular as células parietais ali da mucosa gástrica a secretar o ácido clorídrico, tá? A gastrina é uma substância endócrina liberada a partir das próprias células ali na região do piloro, o que vai fazer com que essa substância atinja receptores que vão estar na membrana plasmática das células parietais que vão fazer com que seja liberado aí a secreção, tá? E a estamina também são células que vão estar presente nas células parietais aí do suco gástrico que vão estar liberados do suco gástrico e vão também determinar a proliferação de uma inflamação de uma maior irrigação sanguínea também ali, tá? Nas células parietais que podem ser motivados também liberados a partir de mastócitos lembra que a gente falou lá também tá? Então aí mecânico pode ser estimulado a operação mecânica também de quimiorreceptores tá? E aqui no caso o que estimula a proliferação de gastrina é justamente a proteína tá bom? É isso aí que a gente vai ter O que que inibe essa secreção de HCL? É o oposto né? Então quando você chega HCL o que que ele vai fazer? Ele vai determinar uma acidificação do estômago então quando o estômago chega num pH próximo a 2 né? Que seria um limite até inclusive das próprias defesas do estômago que é a opção de muco de bicarbonato ali nas células parietais faz com que seria um autocontrole do estômago faz aqui ó não abaixa mais o pH porque você já tem aí um ambiente altamente ácido capaz de você ter estímulos aí pra degradação principalmente de proteína então não precisa acidificar mais com isso você tem uma inibição da secreção de gastrina por própria ação química né? pH de 2 então o que que faz isso daí? O pH quando chega próximo de 2 ele vai ativar um grupo de células que vão ser responsáveis pela liberação de outra substância chamada somatostatina que vai interferir nas células parietais impedindo inibindo melhor dizendo a produção a liberação de gastrina também tá? A secreção gástrica que eu falei pra vocês ela é altamente danosa pra mucosa gástrica então muitas vezes a falha disso eleva lesões na mucosa gástrica que são chamadas que podendo causar lesões ulcerativas né? que são as úlceras aí muitas vezes por lesões ou um alto pH né? descontrolado do estômago então isso faz com que você tenha aí um edema uma inflamação e isso aumente bastante a secreção de fluido principalmente muco então a defesa da barreira de mucosa ela se deve pela estamina tá? quanto maior o ácido maior íons hidrogênio aqui o manel ou quando o pH for menor no caso mais vai ser o estímulo pra liberação de estamina que vai inflamar aquele órgão causar um edema né? uma grande concentração de água de inflamação e circulação também e isso vai fazer com que aquelas células secretem mais fluido mais muco e consiga proteger mais essa barreira tá? além do que a gente falou do ácido clorídrico é liberado pelas células paretais uma substância chamada pepsinogênio o que é pepsinogênio? pepsinogênio é a forma inativa da pepsina a pepsina é a substância que vai fazer a degradação a digestão de proteínas então o pepsinogênio ele precisa ser ativado tá? quando que se dá essa ativação? se dá essa ativação a partir do que? do pH 5 né? quanto a média aí podendo variar de 1.8 até 3.5 que seria aí o pH ótimo de ativação do pepsinogênio que ele é quebrado né? desdobrado aí transformando em pepsina substância agora é ativa pra digestão de proteínas então onde estão localizados? nas células paretais né? que liberam esses grânulos na mucosa na mucosa e se fundam esses grânulos que estão no citoplasma da célula chegam lá na membrana plasmática e são liberados esses grânulos contendo bastante pepsinogênio e aí você tem a liberação desdobramento dela em pepsina tá? então o estímulo é o sistema nervoso a cetiocolina a gastrina a própria histamina e uma substância própria do estômago chamada secretina também que é interferida aí baseado no pH tá? certo? além da secreção gástica tem a secreção pancreática vou passar um pouquinho mais rápido aqui tá? que é o pâncreas exócrino todo mundo sabe todo mundo sabe que o pâncreas também tem uma função hormonal o pâncreas é endócrino para a liberação de outras substâncias que vão agir dentro da corrente sanguínea no caso da insulina glucagon mas o pâncreas também tem função de secreção para a digestão tá? então você tem aí células exócrinas que se formam em ácinos nesses grupos aqui e aí faz com que você tenha aí essa essa né? essa distribuição aí então células dos ácinos centro-acinares tá? e as células intercalares não se preocupe com relação a essas células mas o que é a importância delas? o que elas fazem? secretam enzimas né? uma são formação dos ductos para a liberação dessas enzimas lá no duodeno e os outros aí também formação epitelial tá? então essas células-acinares é que vão produzir as enzimas pancreáticas aí tá? qual que é a principal enzima ou o principal produto do pâncreas aí para a digestão? é o bicarbonato de sódio para que que ele serve? primeiro que ele é liberado no começo do duodeno então aqui se a gente lembrar é o começo do duodeno onde você tem o estômago o esfíncter pilórico e você já tem aquele conteúdo altamente ácido caindo no duodeno se esse componente altamente ácido chega no duodeno há uma tendência do que? essa mucosa aqui do duodeno não vai ter a mesma proteção que a mucosa gástrica então provavelmente esse conteúdo altamente ácido vai causar uma lesão aí nessa mucosa duodenal então qual que é a importância dele? vai servir para neutralizar o ácido clorídico essa acidez do suco gástrico que vem junto com o alimento ainda também vai servir para quê? para inativar a pepsina para parar a degradação de proteína digestão melhor dizendo tá? e também vai servir logicamente diretamente para a proteção dessa mucosa do duodeno tá bom? então essa secreção ela serve de outras formas também você tem as lipases e a milase a milase pancreática digestão de amido lipase digestão de lipídios e você tem ainda outras proteases que no caso você tem aí um outro tipo de protease chamado tripicinogênio que vai ser quebrado aí ele vai ser modificado para ser ativado na forma de tripicina que é a partir também do pâncreas tá? e isso continua um processo de digestão de proteínas então não é que não tem mais a gastrina né? a pepsina principalmente mas principalmente a gastrina ela não vai ter ação ali então vai servir para inibir e a partir dali você tem uma outra liberação do tripicinogênio que por meio também de ações químicas vai ser desdobrada e transformada em tripicina para continuar a digestão de proteínas tá? o que que a gente vê aí outra questão também bastante importante de glândula acessória é o trato biliar então a gente sabe que a bile ela tem uma série de substâncias aí que vão ser formadas por meio do próprio metabolismo do fígado é o metabolismo hepático e aí você tem em caso de suíno urminante você tem uma secreção contínua dessa bile no duodeno tá? logo próximo aí do ducto colédico onde é liberado as enzimas pancreáticas então o esfíncter de ódio não é definido ele fica aberto o esfíncter principalmente que você tem fechamento e abertura como ele não é definido ele fica uma secreção contínua tá? o equino ele já não possui vesícula biliar tá? o equino é a única espécie aí luminante que no caso não tem vesícula biliar diferente dos canívoros e onívoros e outros e os ruminantes que aí sim vão ter a vesícula biliar uma forma de estocagem né? de armazenamento da bilha e do fruto do metabolismo hepático então não tem então o ducto ele é totalmente ligado e todo produto do metabolismo hepático e a formação da bilha é liberada instantaneamente no ducto tá? instantaneamente aí no secreção direta e contínua aí no duodeno tá bom? no entanto tudo isso que é secretado por meio da vesícula né? por meio da bilha ela vai cair no duodeno vai ter sua ação enzimática vai ter sua ação digestória e depois ela é captada então você tem uma circulação entero né? do trato entérico hepático com o fígado então grande parte desse dor dessas enzimas aí da bilha né? no caso do trato biliar eles são reabsorvidas pelo trato intestinal caindo numa veia chamada veia porta e voltando pro fígado e sendo liberado novamente aí no ducto biliar tá? então o trato biliar ele serve também pra ter digestão né? excreção de substâncias aí hidrossolúveis e lipossolúveis então a principal função pra substâncias lipossolúveis seria o que? pra digestão de lipídios tá? então um dos frutos da bile né? quando entra nos compostos é a chamada bilirrubina a bilirrubina vai fazer a decomposição da hemoglobina e ela é conjugada também com a albumina né? com a albumina aí que vai promover justamente uma conversão da bilirrubina e no intestino ela é convertida em um chamado urobilinogênio tá bom? o que que vai fazer esse urobilinogênio? ele vai continuar aí na circulação interhepática então o urobilinogênio ele pode ser reabsorvido grande parte dele é reabsorvido 95% da urobilinogênio ele vai ser reabsorvido e vai ser voltado pro fígado né? que volta nessa forma de bilirrubina e grande parte cai na circulação sanguínea circulação sistêmica e é liberado no rim tá? dessas outras quantidades que não são reabsorvidas vão fazer parte pra composição das fezes então grande característica das fezes que dá o mau odor e o cheiro mais forte é em decorrência da transformação do urobilinogênio em uma substância chamada estercolina tá? é isso que dá muitas vezes esse cheiro desagradável da questão das fezes esse cheiro mais forte bom? então aqui que você tem a grande circulação vai indo pros rins grande parte desse urobilinogênio são absorvidos volta pro fígado outras vão pra grande circulação caem nos rins e são eliminados aí pela urina parte do urobilinogênio que não é reabsorvido cai nas fezes transformando aí na estercolina ok? por fim pessoal a gente chega aí na parte de absorção tá? digestão intestinal mas principalmente a questão da absorção a gente vai passar um pouquinho mais rápido porque você quer um conteúdo até um pouco mais simples pelo que nós vimos então absorção digestão intestinal tem a ver com a né a também de produção da gordura carboidratos e proteínas aí no intestino delgado né carboidratos e proteínas ainda no intestino grosso tá certo? e o que que difere de ser absorvido ou digerido independente dos dois intestino grosso e intestino delgado é o tipo de epitélio tá? se é o tipo celular se vai ter maior ou menor área de absorção se ainda vai ter um aspecto de digestão ou não isso varia bastante com relação às espécies animais então só pra gente ter uma ideia da área que nós temos de superfície pra absorção né e o quanto você tem de fluxo sanguíneo aqui é só uma comparação do intestino delgado com o intestino grosso em humano tá? ainda não se tem muitos dados em outros animais nos animais de produção mas por exemplo a área de superfície na região de jejuno né e aqui você tem aí no humano são mais de 2 milhões de centímetros quadrados de área de absorção intestinal né enquanto que no cólon você tem 900 centímetros quadrados é muito pouco por isso eu falo que a área de superfície de absorção ela é mínima tem superfície de digestão no caso desmovimentação pra mentir a camada muscular pra digestão absorção tem né então o intestino delgado acaba sendo uma grande posição tá conservação e absorção de sódio onde ele se dá a maior parte no intestino delgado mas também no intestino grosso tá então a gente no cólon aqui na área intestino grosso no caso dos humanos né é possível absorção de nutrientes no intestino delgado sim em toda a sua extensão no caso do cólon né do intestino grosso somente os ácidos graxos de cadeia curta como você vê já tem a modificação do tipo de célula de absorção aí tá então quais são esses tipos de células diferentes aí epitélios do trato gastrointestinal então comparando principalmente o intestino delgado que é onde você tem maior área absortiva então você vê que ela é dividida em uma área de vilosidade onde você vai ter um epitélio simples ali onde você vai ter toda uma rede de nervos também né uma rede perdão de células também específicas uma rede também vascular bastante intensificado e aí um vaso linfático cadê por quê transporte de macromoléculas né incluindo proteínas né principalmente proteínas aí então elas serem absorvidas então aqui no epitélio simples o que a gente vai ter né as chamadas células liberadoras aí de substâncias de secreções e células absortivas então você tem vilosidade sendo formada por grande quantidade de células e cada célula dessa ainda vão ter microvilosidades aumentando ainda mais a área de absorção tá então você tem uma região mais apical esse retângulo leva um pouquinho mais pra cima aqui tá onde você vai ter as células absortivas e células caliciformes células caliciformes são responsáveis por produção de muco até pra própria proteção da célula absortiva né e as células absortivas são aquelas capazes de absorver os nutrientes né micronutrientes aí que vão estar caindo na circulação sanguínea ou na circulação linfática pra ser levados pro restante do organismo tá na mucosa ainda a gente tem vasos sanguíneos vasos linfáticos nevos né musculatura lisa tecido conjuntivo tudo que a gente viu no trato lá na camada do trato digestório né que vão pôr aí a lâmina própria além disso outra característica bastante importante dessas células aí absortivas né permite da vilosidade intestinal do epitélio intestinal é que você tem uma região chamada né região apical que nós vimos e você tem essa região chamada região de cripta ou cripta de liberquim tá o que que tem nessa cripta de liberquim são células ainda indiferenciadas são células tronco células ainda que não foram diferenciadas né se elas vão ser absortivas ou caliciformes então qual que é a importância disso quando você tem o próprio trânsito alimentar você vai ocorrendo o que uma descamação dessas células tá então você vai perdendo essas células junto com o bolo alimentar e logicamente pra manter a capacidade de absorção do intestinal essas células precisam ser repostas então aqui esse grupo de células diferenciadas estão em intensa multiplicação celular uma mitose altamente intensa pra que pra justamente né suprir a necessidade dessa velocidade pra ocupar o lugar das outras células que foram jogadas descamadas aí que é um processo natural que ocorre então isso tem a ver em consideração por exemplo quando tem um animal com quadro de diarreico né ou que um animal que tá se recuperando de um processo uma desenteria de um processo entérico grave aí geralmente recomenda isso o que alimentos pouco abrasivos para que quando esse alimento chegue no estômago ele não tenha tanta fibra tanto abrasivo para que? para descamar ainda mais porque aí você demora mais tempo para o animal se recompor para o animal né se recuperar para ele manter voltar uma capacidade absortiva como ele tava antes então quanto menos abrasivo for menor vai ser essa descamação e mais rápida vai ser essa reptilização dessa velocidade tá então absorção intestinal com aspectos gerais já tá acabando a aula você tem o auxílio pela secreção de água e eletrólitos você tem movimento de fluidos né então grande concentração de fluidos sendo liberados ali você tem locais específicos de absorção então é variável conforme o tipo de animal né a classe de animal entre os carnívoros e onívoros a maior parte da absorção se dá no intestino delgado proximal né o que seria isso no começo do intestino delgado então 60% da absorção do intestino delgado proximal nos herbívoros 80% já se dá na parte final do intestino delgado e no intestino grosso olha como muda isso daqui tá então tudo isso varia conforme o animal tá a absorção ela se dá né da luz intestinal pra dentro da célula absortiva então você tem canais aí via membrana celular né que vai captar da luz intestinal pra dentro da célula então tem uma barreira específica que logicamente não é tudo sempre lembrando que a membrana também da célula absortiva ela é uma membrana seletiva então vai ter uma barreira não é tudo que ela consegue absorver vai ter um gás de energia esse transporte aí extra pra parte intracelular é a base de ATP sim então precisa ter também um maquinário celular altamente produtivo aí de energia e varia também conforme o gradiente eletroquímico então o SAIS né eletrólitos tem a ver também com gradiente eletroquímico da parte intracelular e extracelular então pra isso você também tem que ter um equilíbrio além hídrico e químico você também precisa ter parte eletroquímica tá de uma célula pra outra né via paracelular então você tem pelas junções de comunicações depende aí do gradiente osmótico também pra uma célula que tá mais na superfície passando pra células basais até cair no sistema circulatório que aí da intracelular pra circulação que são outros mecanismos aí de transporte você tem processos neutros que você vai ter uma troca de soluto né o sódio troca por hidrogênio o cloreto troca-se por carbonato né e processos também de cotransporte então a ligação do sódio com outros substratos por exemplo a glicose absorvida muito dessa glicose absorvida traz junto o sódio além também de outros aminoácidos tá aminoácidos trazendo sódio junto compostos hidrosolúveis por exemplo sais biliares é um outro tipo de transporte precisa estar juntamente também com sódio muitas vezes com outras substâncias e esse processo de cotransporte apenas o intestino delgado por quê? são células mais diferenciadas menos perdão células menos diferenciadas comparadas aí no final do seu próprio intestino delgado como também intestino grosso estou à disposição e até a próxima aula tchau